A Solar Implanta é uma referência nacional na implantação de fazendas solares ou usinas fotovoltaicas em minigeração, com participação em mais de 15 empreendimentos desse porte. Empresa especializada e que aplica os avanços tecnológicos na construção civil e gestão da corporação, ganhando com isso competitividade e qualidade. A saúde, a segurança e as condições de trabalho dos colaboradores fazem parte do dia a dia da empresa e elevam seu padrão de excelência, buscando sempre tornar o projeto um momento agradável para seus clientes e colaboradores. Responsabilidade social, práticas socioambientais e valorização do trabalho das mulheres são marcas da Solar Implanta para a satisfação dos seus parceiros e clientes. Eu acredito muito nas mulheres, eu sei que muitas são capazes, tem que correr atrás dos seus sonhos, sim. Tem que correr atrás, independente se for difícil, se for fácil, a gente tem que correr atrás, tem que tentar. Foi um desafio muito grande, viu? Muito grande, porque o serviço pesado, a gente começou cavando buraco, batendo inchada. Hoje eu me sinto muito bem, muito valorizada e forte, bem forte. Basta a gente querer e ter força de vontade, porque eles falam que mulher é um sexo frágil, mas não é. Ela é forte, ela dá conta de tudo que tiver alcance dela, ela dá conta. Mais mulheres trabalhando, produzindo, agregando valor e ocupando funções de liderança. É a ideia abraçada pela empresa, obtendo resultados excelentes. Respeito e igualdade que reconhecem a capacidade, o toque de inteligência e feminilidade nas soluções, inovações e controles de qualidade. Com muito orgulho, as mulheres vêm revolucionando o gerenciamento, execução e entrega das centrais geradoras e dos canteiros de obras da Solar Implanta. Solar Implanta. Transformando a matriz energética e construindo um novo mundo. Solar Implanta. Solar Implanta.